Fala galera, beleza? Aqui em Faleu, Ale. Seja bem-vindo a mais um vídeo de 7DS. E galera, essa lojinha de 7DS, Festivals e Hollywood Festival vai estar chegando basicamente amanhã na madrugada ali, quando rolar a atualização no Global, beleza? Lembrando que sendo que no servidor japonês ainda não chegou no Global. Então, você que tem moedas de festival, como é que eu faço pra ter moedas de festival, Ale? Basicamente você precisa ter o festival já e ter pegado outra vez ele, beleza? Basicamente é isso, tá? Então é assim que você tem moedas de festivais. Então, por exemplo, você tem um escanô, suminou no banner e pegou mais um escanô. Então, é esse escanô que você pegou, em vez de se tornar um personagem, se torna uma moeda daquele personagem que você pode utilizar e upar o nível de Ultimate desse personagem, ok? Então você vai estar sacrificando o nível de Ultimate pra comprar outro personagem. Na verdade, 3 níveis de Ultimate, tá? Porque pra você comprar um festival, você precisa de 3 moedas de festival, beleza? Beleza? Então tá, vamos lá. Eu vou basicamente pontear todos os Hulliwai e os 7DS festivals aqui e dizer o porquê que você deve ou não comprar eles, beleza? Pra ficar mais explicativo e eu só não falar. Compre esse aqui e tchau, até o próximo vídeo, beleza? Então bora. Meliodas, muito antigo, infelizmente não vale a pena. Elisabeth, mesma coisa. Esse King aqui é até que legal, tá? Pra você ter ele 6-6, ele ajuda em alguns farms, mas cara, não vale a pena você gastar 3 moedas por uma dele, tá? Escanou, basicamente aí com o Ultimate, esse aqui perdeu muito espaço. Ele, não vale a pena você comprar ele na lojinha, tá? Ah, não vale a pena ter ele? Com certeza vale a pena ter ele. Mas comprar ele aqui por 3 moedas de festival não vale a pena. Tem opções melhores. Mesma coisa da Merlin. O Ban, mesma situação. Ele é um personagem muito bom, tá? Mas não vale a pena você gastar 3 por uma dele. Gol tem mesma situação. O King, aqui no King eu já fico meio assim, sabe? O King é um personagem bem útil, beleza? Aqui no PVP ele não tá sendo mais tão útil assim, mas tem outros lugares que ele é meio que indispensável. Principalmente em alguns Guild Boys, tá? Então eu vou deixar o King é aberto aqui por enquanto. Dianne, ela tá no banner, tá? A Dianne tá no banner, galera. Então, caso você queira comprar ela aqui na lojinha, primeiro o Summoner. Caso você for summonar, gaste seus diamantes lá. Aí depois você pensa em comprar ela na lojinha, tá? Por favor. Na verdade, as novidades daqui começam a partir do Meliodas pra baixo, tá? Porque basicamente esses festivals aqui que vocês estão vendo, eles ainda estão no global na verdade, tá? Com a analogia do Ban e dos Canô, beleza? Então as novidades que vão chegar mesmo são Meliodas, Zeldres, Margareth, Kuzak e Starossa. Beleza? Então bora. O Meliodas ele é muito bom. Não vou mentir pra vocês. Eu acho ele um personagem bem legal. Ele já foi muito mais relevante. Só que agora tem vários Meliodas mais relevantes que ele. Tanto pro PVP, tá? Até pro PVP também. Então meio que ele perde muito espaço, galera. Então não vale a pena você gastar suas moedas de festival nele, tá? Zeldres. É um ótimo sub. Só que com a chegada do Nebula, o pessoal trocou esse pelo Nebula em vários times, tá? Então, caso você queira fazer aquela combi padrão ali de... Né? De demônios. O Zeldres Nebula vai entrar. E esse aqui vai ficar de canto. Então também não valeria a pena você acabar comprando ele, tá? Agora chegamos na personagem que eu mais acho que vale a pena. Que é a Margareth, tá? Ela é uma personagem bem rara. Ela consegue ser útil em várias coisas aí. Ela também é boa no PVI. Ela também basicamente tá ali nos times de arcanjos. E no futuro pode chegar uma Elf. Você pode precisar dela pra comp. Então, de todos os personagens, pra mim, a que realmente vale a pena você comprar nessa lojinha é a Margareth, tá? Ela deveria estar nesse banner. Afinal, galera, ela é uma Rulio A e ela não vem como o i7DS, tá ligado? Tipo, direto. Vários banners que você viu, a Jânia tá no banner. Ou então ela tá aqui na lojinha. É bem tranquilo de você acabar conseguindo esses personagens. Diferentemente da Margareth e do Cusack, tá? Do Cusack já. Do Starossa. Mas o Starossa é a mesma situação. Ele tá no banner. Não tem por que você comprar ele aqui antes de ter tentado pegar ele, tá? Então, meus manos. É por isso que o foco principal tem que ser a Marga, tá? Então é basicamente isso, meus manos. Eu, particularmente, focaria na Margareth. E se em casa eu não peguei o Starossa no Starossa, tá? Atualmente, de todos aqui, são os mais relevantes, tá? A Margareth, pela sua raridade e pela sua importância em alguns conteúdos em específico, e esse cara aqui botando a comp, basicamente, sendo o Pilar ali na comp do novo Meliodas Purgatório, tá? Ele já era muito relevante ser o Meliodas Purgatório nos times de demônios, tá? Tanto pra dar dano, quanto pra destacar o Dark dele e tudo mais. Agora, cara, ficou mais brabo ainda no time de demônio, tá? E eu acho que não tem outros dois personagens pra poder citar pra vocês, tá? Tô citando dois. Obviamente, que você tá três, tá? Que eu compraria, se eu estivesse precisando muito. Isso, no caso, seria a Margareth, o Starossa. Lembrando, mais uma vez, que ele tá no banner junto com a Diane. Então não tem porquê você, né, primeiro comprar ele antes de tentar pegar ele no banner, tá? Mais uma vez. E o King, galera? O King consegue ser bem útil em vários conteúdos aí. Se você estiver conseguindo se virar em tudo, sem o King, pô, mete bala, tá ligado? Mete bala aí, não compra ele. Mas a prioridade maior de todo mundo aqui, na minha opinião, tem que ser a Margareth. A Margareth, muito rara. E tiraram ela do banner aí. Ah, ali, você tá falando isso porque a sua não é 6 barra 6. Aí que tá, galera. A minha é 6 barra 6, tá? Minha Margareth é 6 barra 6. A minha Diane é 3 barra 6. Pra mim foi bom. Mas eu sei que pra muita gente, essa troca foi péssima, tá ligado? Então é isso aí. Essa é a minha opinião em relação à lojinha aqui. Pense bem antes de utilizar suas moedas, tá? Não é uma indicação assim, fala, ah, usa. Por favor, se você tiver moedas do Scano, Ultimate, Melidark, tá? Se já tiver, se ainda tiver nível de ult pra upar, Elisabeth, eu particularmente, desses três personagens de Dark e Escuridão, de Dark e Luz, na verdade, né? Escuridão e Luz, eu particularmente não utilizaria. Eu paria Exutes, tá? É isso que eu faria. Essas moedas são prioridades, são as mais raras do game, né? A partir do momento que ela tiver... Ah, tá 6 barra 6 ali, os personagens. Eu tenho essas moedas sobrando. Eu também guardaria. Porque eu acho que no futuro, Dark e Light vão trocar entre si. Por exemplo, você só vai conseguir comprar moeda... Você vai conseguir comprar o Meliodas Dark aqui se você tiver moedas do Scano ou da Elisabeth ou do Meliodas Dark purgatório, entendeu? Aí só assim você vai conseguir comprar ele. Eu acho que elas vão trocar entre si, como as de Festivais Normal e Holy Wars se trocam, tá ligado? Então vai ter mais uma moedinha aqui, que no caso vai ser essas, que são diferentes. Até a corzinha delas, tá ligado? Então é isso, galera. Muito obrigado por assistir. Se inscreve no canal, deixa aquele like, deixa sua opinião nos comentários. O que você faria, quem você vai comprar. E é isso. Abraço e até o próximo vídeo. Fui! Fui!